É, matei um homem, fiz um buraco no chão Matei um homem, fiz um buraco no chão Mas o danado do defunto não cabia E quanto mais Exu cavava, mais defunto aparecia E cava aqui, cava lá Exu tem que me ajudar, oi cava aqui, cava lá Mara que tera vem cavar Mara que tera vem cavar